Informativo Curuçá News E o Informativo Curuçá News, está de volta agora falando de futebol Notícias do Mundo Esportivo Para atleta do tênis, fala do treino para Tóquio durante a pandemia, situação bem complicada No dia do atleta paralímpico, a gente vai contar aí a história da mesa tenista brasileira, Cátia Oliveira Que está buscando aí o ouro em Tóquio, vamos conferir Cátia jogava futebol profissionalmente antes de um acidente de carro a deixar cadeirante Para continuar no mundo do esporte, passou a jogar bola com as mãos, virou mesa tenista Em poucos anos, foi medalhista em Parapãs e conquistou histórica medalha de prata no Mundial de 2018 Apesar da vida saudável que leva, por ser tetraplégica, Cátia é paciente de alto risco para a Covid-19 O que impactou diretamente na sua rotina intensa de treinos Eu tive que mudar tudo, eu pus o meu trabalho dentro da minha casa Então minha vida deu uma reviravolta, daí não tem campeonato Você fala, nossa, meu, e agora? Daí o trabalho com a psicóloga aumentou intensamente, né, para não ficar louca mesmo Porque, querendo ou não, dá uma desanimada, né? Só que essa competição com desânimo, Cátia também venceu A cadeirante encheu as paredes de casa com imagens e frases motivacionais Intensificou o trabalho online com a psicóloga e também passou a fazer meditação Eu tenho uma música, né, que me acompanha desde sempre Desde o momento que eu voltei a ser atleta, que é a música do MC Gui Ela chama Sonhar, eu vou tentar cantar o rechão dela aí, né Ela fala assim, sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é e nem vai ser Tentar até se esgotar as suas coisas E foi essa persistência corajosa de Cátia que a fez ser apontada recentemente Pela Federação Internacional de Tênis de Mesa Como uma das potenciais candidatas ao ouro na próxima Paralimpíada Com todas as competições nacionais e internacionais suspensas E ainda sem previsão de retorno Só mantém um foco como ela, grandes atletas com grandes propósitos E meu maior sonho é ser campeã paralímpica Não só uma vez, eu quero ser várias Ser campeã paralímpica, ser primeira do mundo E conseguir manter essa colocação assim Tipo, aliudinho da nossa classe Que é tricampeã paralímpica seguida Tipo, eu quero ser um aliudinho da vida Ter fé, pois fácil não é e nem vai ser Tentar até se esgotar as suas forças Seja bem, eu quero... E com essa, o Informativo Curuçá News vai ficando por aqui Informativo Curuçá News TV Curuçá News